Bem, gente, mais um vídeo aqui para o canal Cláudio VG. Esse vídeo que eu vou gravar agora, eu vou falar sobre um assunto que eu evitei falar, mas estão pedindo para eu falar, que é a questão da regulamentação. Eu fiz um vídeo atrás, um vídeo anterior a esse, e teve gente que comentou comigo, esse vídeo estava meio depressivo, meio sem ânimo nenhum, mas realmente a coisa está desse jeito. A gente não está sentindo nada para dizer que você possa ter uma esperança de alguma mudança melhor para o lado do motorista. Mas tudo bem, aí teve duas pessoas que falaram comigo e disseram o seguinte, cara, por que você não fala sobre a regulamentação? É um vídeo que está faltando no seu canal. Eu estou evitando falar pelo seguinte, porque eu estou vendo fazerem tudo errado. Estão discutindo, e eu assisti isso aí também em outros canais, estão discutindo sobre quanto que o motorista deveria ganhar por hora. E não é isso que tem que ser discutido. Veja se você consegue entender. O motorista não trabalha de CLT. A maioria dos motoristas não quer ser comparado nem equiparado ao CLT. Então, essa questão de ganho por hora é uma meta que nós fazemos dentro do nosso trabalho. O que tem que ser falado é o ganho por quilômetros. Por quilômetro, né? Nós somos como táxi. O táxi, ele ganha o quê? Por quilômetro e por tempo. E é o que nós temos que ganhar, tanto por quilômetro e tanto por tempo na corrida. Isso é o que deveria, sabe? Isso é o que deveria estar sendo discutido lá, mas não é o que está sendo discutido lá. Então, a gente vê tudo errado. A Uber oferece 16, 60, 15, 60 por hora. Aí o tal do sindicato vai lá, pede 75. Ou seja, dois extremos absurdos. Aí eu vi alguém comentando, ah, mas isso aí um pede mais pra cair, o outro pede menos pra subir. Amigo, tá tudo errado. Não é isso que tinha que estar sendo discutido. O que tinha que estar sendo discutido é quilômetro por hora, ou melhor, quilômetro por hora. Quanto por quilômetro, a gente fala aí em torno de dois reais por quilômetro, né? Dois reais por quilômetro. E quantos centavos por minuto você vai levar no trânsito pra aquela corrida. Isso é o que deveria estar sendo discutido. Quanto que vai pagar por quilômetro o motorista e quanto que vai pagar por minuto. É tempo e espaço percorrido. Isso é o que deveria estar sendo discutido. Mas não. O que está sendo discutido é quanto o motorista vai ganhar por hora. Veja bem. Se você tem um valor por quilômetro rodado, você vai fazer dentro da sua estratégia aquilo que você precisa ganhar por hora pra você trabalhar aquele espaço do dia que você programou pra trabalhar e levar o valor que você deseja para casa. Não é a Uber, não é a 99, não é sindicato, não é governo que tem que discutir quanto o motorista vai ganhar por hora. Então, estão discutindo a coisa errada. Você espera que vai sair alguma coisa boa? Não vai porque estão discutindo a coisa errada. Esquece esse negócio de hora. Acaba com isso, entendeu? Acaba com isso. Discute lá o seguinte. Valor por quilômetro e valor por minuto da corrida. Isso sim. Aí tem que ser discutido. Aumento de combustível. Toda vez que tiver aumento de combustível, como é que isso vai ser feito? Tem que acompanhar. Tem que ter um reajuste de vez em quando. Não pode ficar tantos anos como está sem a tarifa receber algum tipo de aumento. Agora, eles deveriam estar discutindo isso. Estão discutindo como se fosse uma CLT. Coisa que nenhum motorista quer. Já foi feita pesquisa, já foi dito isso. Nenhum motorista quer trabalhar como CLT. Então, enquanto não discutirem quanto vai pagar por quilômetro e também quanto vai pagar por minuto, não pode sair uma regulamentação que presta para o motorista. E eu vou falar o que é sobre isso aqui. Se estão discutindo a coisa errada e a gente sabe que não tem a menor esperança que isso mude. Agora, a hora que eles começarem a discutir o valor por quilômetro e o valor por minuto na corrida, aí sim, eu venho aqui, vamos gravar um vídeo falando como realmente deve acontecer. Mas não é o caminho que eu estou vendo eles tomarem. E aí, eu estou realmente temeroso sobre o que vai dar essa regulamentação. E aí, eu vou deixar o assunto aqui. E aí, eu vou deixar o assunto aqui.